O Lobisomem O Lobisomem Certa vez ele foi para a casa da namorada à noite E nessa noite estava bem chuvosa E mesmo assim ele não se importou E foi assim mesmo Saiu de casa todo arrumado para a casa da namorada Chegando lá no alpendre da casa Conversa vai e conversa vem E foi perdendo a hora O tempo foi passando e naquela época Namorado não dormia na casa da namorada Pelo menos não no mesmo quarto Então lá pelos nove horas da noite Ele já estava caminho de volta Sozinho e em uma estrada de terra Apenas iluminado pela luz da lua Que a chuva já havia cessado há um tempo E estava apenas frio Era uma estrada longa onde havia muito mato E uma cerca ao lado A única coisa que ele tinha para se proteger Era um pedaço de pau Se caso acontecesse alguma coisa Mas meu tio era muito corajoso Não temia coisa alguma Mas naquela noite tinha algo muito errado Ele ouviu de longe umas pisadas fortes Como se fosse um cavalo correndo Só que por dentro da mata E ele correu mais rápido que pôde Mas ainda escutava aquilo quebrando as matas E se aproximando mais e mais Foi quando rapidamente Ele subiu em uma árvore Que tinha perto de onde ele estava E ficou lá Tentando ver o que era aquilo Que corria atrás dele Foi quando ele focou os olhos Em um lado da mata E viu aqueles olhos vermelhos Olhando por cima de uma moita Era um bicho muito feio Grande E parecia um homem Só que tinha a cara de um cachorro E dentes grandes Babava e bufava Como um porco Muito cansado de tanto correr Ele tinha pelos ralos E em uma parte do corpo E em outra parte parecia não ter pelos Andava meio corcunda Os braços eram bem maiores que o comum E as pernas pareciam quebradas para trás Ele sentiu tanto medo Que quase caiu de onde estava E esse bicho veio andando Nas duas patas traseiras E com muito ódio no olhar Aquilo que iria matar com certeza Foi quando escutou muitos cachorros correndo E latindo Vindo em sua direção Esse bicho correu com tudo para o outro lado O rando e o ivando Gelando o coração de qualquer um que escutasse Foi aí que ele desceu mais rápido que pôde E correu Com tudo que tinha Ao chegar em casa Muito cansado e suado Sua mãe Viu ao encontro e perguntou O que foi que aconteceu Guilherme? E ele respondeu Mãe Tinha um cachorro preto enorme Com jeito de homem Que correu atrás de mim Na estrada Quase me pegou Mas eu subi em uma árvore E os cachorros vieram me salvar Sua mãe foi logo lhe dizendo Era um lobisomem Guilherme Eu já te falei muitas vezes Que você não viesse tarde da noite Por essas estradas Já te falei que tem muita coisa estranha Nessas matas E não é só lobisomem Agora você acredita E assim me contou meu tio Muito tempo atrás Espero que gostem Curtam Compartilhem Se inscrevam no canal Ajudem o canal a crescer E boa noite E aí Ajudem o canal a crescer E aí E aí O que é isso?